Um assalto a um mercado na comunidade de Sagrada Família, no interior de Planalto, resultou num confronto armado que culminou na prisão de dois assaltantes e um baleado. O caso foi registrado na noite desta terça-feira em Realeza. Os policiais militares foram informados da fuga dos assaltantes que fugiram em um monza com placas de Realeza no sentido a Ampere, onde os autores do crime residem. Por volta das oito da noite, as equipes montaram campana no trevo de Realeza. O condutor do monza não obedeceu à ordem de parada e durante a perseguição houve troca de tiros com a polícia militar. Dois assaltantes foram presos e um menor de 17 anos foi atingido por um disparo na altura do tórax. Ele foi socorrido pelo SAMU e encaminhado ao Pronto Atendimento Municipal de Realeza e posteriormente a Francisco Beltrão devido à gravidade do ferimento. Os dois presos foram identificados como Michael Antunes Rodrigues Nogueira, de 23 anos, e Lucas de Medeiros Ferreira, de 20. Eles já têm passagens pela polícia e foram encaminhados à delegacia de Capanema. No veículo e próximo do local foram encontrados diversos objetos como balaclavas, chaves de fenda, alavancas, mochilas, um celular, R$ 1.440 em dinheiro e dois revólveres. Dois assaltantes conseguiram fugir em direção ao britador da prefeitura próximo do local e estão sendo procurados. Sete policiais militares, três viaturas de Realeza e região e policiais do Batalhão de Fronteiras estão atuando nas buscas. A polícia civil também esteve no local e fez levantamento da ocorrência. O burnedível O ran vendível O ran reference O ran O ran